Olá amigos do YouTube, eu sou o José Luiz do canal Tutoriais SSI, muitos estão acostumados com tutoriais de informática, hoje é um tutorial sobre administração, para quem não sabe eu também sou professor de administração, então vou tirar hoje a dúvida de muita gente, que é sobre, como você viu no título, sobre insalubridade, eu estava dando uma olhada na internet, eu vi que muita gente fala uma coisa, outro pessoal fala outra, então se você for pesquisar você acaba ficando na dúvida, porque gera essa confusão, porque existem algumas versões aí de como realmente funciona a insalubridade, eu vou deixar para vocês aí um arquivo, para vocês baixarem, quem quiser baixar, para você que é professor, quiser usar nas suas aulas, para você que é aluno de direito, de administração, e quiser usar esse trabalho aí também, no seu curso ou na sua faculdade, então você vai poder baixar esse arquivo, eu vou mostrar aqui para vocês como faz para baixar o arquivo, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Se você tiver com Adblock Plus instalado, desative ele por um momento, senão você não vai conseguir baixar, aí é só clicar em fechar propaganda, aqui eu vou clicar em ficar, abriu uma outra propaganda aqui ó, mas é esse aqui que vale, tá? Você vai marcar aqui ó, não sou um robô, só aguardar aqui os 5 segundos, já posso fechar aquele outro que abriu ali, sair, obter link, essa propaganda que abriu, posso fechar, aí é só vim aqui ó, baixar através do navegador, se abriu alguma outra coisa antes para baixar ou salvar, não salve, o que vale é esse aqui, ok? Então é só aguardar aí alguns momentinhos, rapidinho para baixar, é um arquivo pequeno do PowerPoint, aí é só você salvar, eu já tenho salvo aqui na minha arte de trabalho, então não vou salvar novamente, mas você clica em salvar em algum local que você queira e vamos lá o que interessa, então eu vou abrir aqui o meu arquivo e vamos começar a entender aí como funciona, né? Então, o que é e como funciona a insalubridade? Bom, então a insalubridade ela é um adicional, né, que apaga o colaborador que trabalha em condições que o expõem a agentes nocivos à saúde, né, acima dos limites tolerados, seja por sua natureza e intensidade ou tempo de exposição, agentes biológicos, químicos e físicos. Por exemplo, o que seria um trabalho que você recebeu em insalubridade em caso de agente biológico? Pessoal que trabalha em postos de saúde, né, pessoal que trabalha aí em locais onde existem doenças, né, são doenças biológicas, né, então a pessoa que está ali para cuidar de outras, ela corre o risco sim de também adquirir uma doença, então é pago para esse funcionário em insalubridade. Pessoal que trabalha com algo químico, né, você trabalha em uma empresa aí que mexe com produto químico, às vezes você não trabalha na empresa de produto químico, mas você trabalha com a venda de produtos químicos, né, você precisa manusear o produto, né, mostrar para o comprador, então o correto seria que você também recebesse aí insalubridade. E principalmente quem trabalha, né, na empresa, né, manuseando esses produtos químicos também devem receber insalubridade. E físicos, se você trabalha em lugares frios, muito quentes, com ruídos altos, né, então você corre aí um risco de afetar a sua saúde, então por isso é pago insalubridade nesses casos. Vamos para o próximo slide. Lembrando que se ficar alguma dúvida aí, deixe nos comentários. Então nós temos aqui, antes do próximo slide, nós temos a imagem ali mostrando a pessoa trabalhando ali com produtos químicos, né, e ali trabalhando até com produtos que provavelmente são até tóxicos, né, então nos dois casos aí, né, deve ser pago a insalubridade. Mas como eu falei, lugares frios e quentes e com ruídos altos também deve ser pago. Lembrando também, né, como eu falei, ó, a insalubridade, né, ela também vale para trabalhos em que haja barulhos altos, como eu citei, né, você trabalha num local onde tem um maquinário que faz um barulho muito alto, mesmo que você use um fone, o protetor auricular, né, ou qualquer outro tipo de proteção, né, mesmo assim você deve receber a insalubridade. E, bom, então, é também para locais frios, por exemplo, frigoríficos e também lugares quentes, como caldeiras. Como eu citei, né, lugares frios e quentes, eles podem sim afetar a sua saúde, então por isso é pago aí esse adicional de insalubridade. Então, ó, exemplo ali, né, um frigorífico, que provavelmente é um lugar onde tem ruído alto e também, né, trabalha em local frio, né, refrigerado. Ou seja, trabalha praticamente dentro de um freezer, né, então por isso recebe aí a insalubridade. Então, a empresa que pensa em implantar insalubridade, ou se você é empresário, tem dúvida aí se na sua empresa deveria estar pagando insalubridade, o que você deve fazer aí para resolver essa questão? Então, as empresas que tenham a intenção de implantar, né, ou saber se precisa implantar insalubridade para os seus funcionários, devem procurar o Ministério do Trabalho e solicitar uma perícia técnica de um médico ou engenheiro do trabalho, para que o mesmo possa averiguar a necessidade de implantação e qual o grau seria de insalubridade. Ou seja, você empresário, você funcionário, você pode entrar em contato aí com o Ministério do Trabalho e se informar aí, né, sobre a insalubridade, você pode até, né, pedir uma visita técnica ali para eles irem lá averiguar, tá? Se a sua empresa não paga e não tem intenção de pagar e você acha que deveria estar recebendo, então você deve procurar aí o Ministério do Trabalho. Ou, de repente, né, você pode até procurar também o sindicato, né, da sua categoria. Bom, como citado ali, existe grau de insalubridade. Já a gente vai ver mais aí sobre grau de insalubridade. No caso da trabalhadora gestante, né, ou em período de amamentação, ela deverá, né, ser afastada do trabalho, né, e como ela foi afastada, ela deverá perder, né, a sua insalubridade. É claro que há casos e casos, né, há casos aí que, de repente, ela pode até continuar por um tempo a mais, né, a gestação e depois sair do trabalho, né, então deve ser averiguado aí, a empresa deve se informar melhor como proceder nesse caso. Aí depende muito do tipo de grau de insalubridade que ela está recebendo, tá? Eu acredito que se for grau médio e máximo, já complica um pouco aí que ela continue aí, né, depois do primeiro mês de gestação. E se ela estiver amamentando também, ela também não pode, né, exercer a função, né, que ela está exercendo se ela recebe insalubridade. O ideal é que ela trabalhe em outro setor até que ela deixe de amamentar. Nem sempre isso é feito, mas é o ideal. Então, é muito prejudicial aí também a saúde da criança se ela trabalha no local onde há insalubridade. Porque, como a gente já sabe, né, se ela recebe insalubridade, significa que ela está correndo ali algum risco à saúde. Bom, então nós vamos agora ver os valores percentuais. Nós temos lá três tipos de insalubridade. A primeira é o grau mínimo, onde será pago 10%. Já já a gente vai ver 10% do quê. O segundo é o grau médio, onde é pago 20%. E o terceiro, né, é o grau máximo, onde é pago 40%. Mas, 10%, 20%, 40% do quê? É o que a gente vai ver aí no próximo slide. E é o que gera mais dúvidas aí entre todo mundo. Então, vamos ver a base de cálculo. Bom, segundo o artigo 189 da CLT, né, Diz que a insalubridade deve ser calculada usando, no caso, como base o salário mínimo regional. Porém, a súmula número 228 do TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, Diz que, a partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante, né, Número 4, que já a gente vai ver, do Supremo Tribunal Federal, O adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico. Ou seja, o salário que está na sua carteira, né, O que foi registrado, vamos supor, se for registrado com R$ 1.000, Então, vai ser, se for insalubridade mínima, 10% dos R$ 1.000, Se for a média, vai ser 20%. Se for a máxima, vai ser 40% a mais, que vai ser pago para você. Salvo o critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Significa que foi decidido coletivamente, né, pelo sindicato, Que vai ser pago um valor maior do que isso, tá? Então, isso pode ocorrer. Ser um valor menor do que isso, não pode. Mais do que isso, pode ser pago sim. Então, essa súmula, cuja eficácia está suspensa por Eliminar do Supremo Tribunal Federal, Divulgado em 25 e 26 e 27, né, De setembro de 2012, Ou seja, por decisão judicial, Foi decretado que o artigo 189 da CLT, né, Que, para quem não sabe, CLT é Consolidização das Leis do Trabalho, E também a súmula 228 do TST fossem alterados. Ou seja, foi decidido que o artigo 189 e a súmula 228 fossem alterados. Por quê? Então, temos lá. Textos estes não levados em consideração, Baseado na súmula vinculante 04-DSTF, que diz, Salvo nos casos previstos na Constituição, O salário mínimo não pode ser usado como indexador De base de cálculo de vantagem de serviço público ou de empregado, Nem ser substituído por decisão judicial. Significa que o salário mínimo, ele não pode ser usado mais como base de cálculo para nada, tá? O salário mínimo apenas é o salário aí estipulado pelo governo como o mínimo que um trabalhador deve receber. Ou seja, ele não pode ser usado como base de cálculo para insalubridade, periculosidade ou qualquer outra, Qualquer outra adicional, né, que seja. Ou seja, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem muita gente aí que fala que A insalubridade, ela é paga através do salário mínimo regional, Tem aqueles que falam que vai ser pago através do salário base do trabalhador, tá? E tem aqueles que falam que vai ser pago através do salário base do trabalhador, mais os seus benefícios. Já já a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre isso. Então tá lá, né, foi tomada essa decisão judicial que tirou o 189 e o 228 de circulação. Então, base de cálculo, conclusão. A decisão mais correta nesses casos é de que o trabalhador receba insalubridade baseada em seu salário, Mais os seus adicionais. Exemplos. Adicional noturno. Horas extras. E comissões. Ou seja, se o funcionário recebeu o salário base dele, vamos supor, de mil reais, E ele recebeu lá mais, vamos supor, duzentos reais de adicional noturno. Então foi para mil e duzentos. Ou seja, vai calcular a insalubridade dele a partir desses mil e duzentos, E não a partir dos mil que está na carteira dele. Se ele recebeu hora extra, então ele recebeu mil de salário, Duzentos de adicional noturno e mais, vamos supor, cem reais de hora extra, né? Então foi para mil e trezentos. Então, nesse caso, a insalubridade vai ser calculada através dos mil e trezentos. Se o funcionário recebeu o salário e mais comissão, O salário e a comissão devem ser somados e feito o cálculo dos dez, dos vinte ou dos quarenta por cento da insalubridade. Muita gente vai falar, ah, mas comissão é paga também, mas em que caso que comissão é paga? Vamos supor, por exemplo, um entregador de produto químico ou um vendedor. Ele vai precisar manusear o produto para mostrar para o cliente, né? Ou seja, ele vai estar entrando em contato com o produto ali, Então o mais correto é que ele também receba a insalubridade, Mesmo só entregando o produto, certo? Isso seria aí o mais correto. Toda empresa segue isso? Não sei, talvez não, mas deveria, né? Ou seja, a insalubridade deve ser paga somando o seu salário e todos os seus benefícios, Sem contar os descontos, tá? Não pode ter desconto nenhum nesse caso. Vamos supor que foi descontado trezentos reais do seu salário total, tá? Não pode ser descontado esses trezentos na hora de calcular a insalubridade, tá? Tem que pegar o salário que está na carteira e mais todos os benefícios, tirar a insalubridade. E depois feito o desconto, certo? Bom, informação adicional. É muito importante que o trabalhador faça os cálculos para descobrir Se a empresa em que trabalha ou paga a insalubridade baseada no salário mínimo regional, Porque é o que está na CLT, então ela pode, de repente, resolver pagar o que está lá na lei. Ou se ela paga baseando-se no salário base registrado em carteira. Ou se ela paga baseando-se no salário base registrado em carteira, Mais os adicionais citados no slide 7, que é o anterior. Ou seja, a empresa tem aí, né? Vamos supor, essas três opções aí que ela pode estar seguindo. Um 8 ou 9, que é pagar através do salário mínimo, né? Ou vagando através ali do salário base do trabalhador sem os benefícios. Ou o salário base com os benefícios que seria o mais correto. Então, o que o trabalhador tem que fazer? Tem que fazer o cálculo lá, né? Pegar o lerite e fazer o cálculo para ver se, em qual dessas três opções aí, a empresa está se baseando. Certo? E entrar em contato com a empresa caso ela não esteja seguindo aí as regras. Lembrando que ela vai falar que, ah, mas está lá na CLT, que tem que ser pago através do salário mínimo regional. Mas aí você vai pegar a decisão judicial que foi tomada, né? Que excluiu essa lei, no caso, né? Ou seja, ela deixa de valer. Ou seja, a partir desse momento que foi decidido isso, a empresa é obrigada a pagar o salário base e não o salário mínimo como era feito antigamente. Tanto é que se você for pesquisar na internet, um monte de gente vai falar que a insalubridade é calculada através do salário mínimo. Mas não é mais. Isso mudou. Certo? Faça o cálculo aí. Se você não sabe fazer o cálculo... Vamos para a conclusão, né? Então, você que quer aprender a calcular sua insalubridade, acompanhe nosso próximo vídeo sobre como calcular. Então, esse vídeo aqui eu estou explicando o que é a insalubridade, como que funciona. Vocês viram essa confusão das leis, né? Uma fala uma coisa, outra fala outra, né? Então, vocês entenderam qual é aquela que está vigorando no momento, tá? Nós estamos hoje em 2017, né? Pode ser que, quando você estiver vendo esse vídeo, a lei mudou novamente, foi tomada outra decisão judicial. Mas, até o exato momento, a que vale é essa. Certo? Mas, cabe você também fazer pesquisas futuras ou deixar nos comentários aí, né? Caso mude a lei, né? Eu vou lá também, eu vou nesse vídeo aqui e vou comunicar a vocês. Mas, vocês também podem perguntar aí embaixo nos comentários, certo? O próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo de cálculo aí, para você poder aprender certinho como calcula, beleza? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Eu espero ter tirado a dúvida de todo mundo, tá? Dá um like no nosso vídeo, para nos ajudar. Isso ajuda aí com que a gente consiga, né? Continuar fazendo mais vídeos para vocês. Se inscreva no canal e clica no sininho lá, para ativar as notificações. Cada vez que a gente lançar algo novo, você vai ficar sabendo. Certo? Relembrando, qualquer dúvida, deixe nos comentários. E, se você quiser baixar esse slide aqui, eu vou deixar aí também embaixo, na descrição, como faz para... Como faz não, né? Eu já mostrei como faz. Mas, eu vou deixar na descrição o link aí, para você poder baixar esse arquivo. E, como eu falei, pode usar ele nas suas aulas, nos seus trabalhos, tranquilamente. Foi criado por mim, então, eu autorizo aí todo mundo a usar esse trabalho, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. E é isso aí, valeu! E é isso aí, valeu! E é isso aí, valeu!